Durante a visita, o ex-presidente Lula viu de perto a estrutura do Centro de Reabilitação Daniele Dias, que fica no bairro Ilhotas, na zona sul de Teresina. Ele cumprimentou os servidores do espaço e destacou que o Piauí está na vanguarda no tratamento das sequelas da Covid-19. É muito importante a gente mostrar para o Brasil quando a gente tem coisas boas e de sucesso acontecendo. Olha, quando eu fico sabendo que o Brasil só tem oito centros de recuperação do pós-Covid e que de os oito, três deles estão aqui no Piauí e que não há por parte do governo federal nenhuma vontade de criar mais centros desses espalhados pelo Brasil. Porque a verdade é que as pessoas às vezes saem com doenças que não tinham e não sabiam o quê. As pessoas entram no hospital para cuidar do Covid e saem sem fôlego, sem respirar, saem com dor na perna, saem sem conseguir mexer com o braço, saem com problema no riso, ou seja... Então isso aqui é uma benção de Deus. E está no Piauí. É importante as pessoas saberem, está no estado do Piauí, sabe? Um centro de reabilitação que pode servir de modelo para o mundo. Então o ministro da Saúde poderia vir aqui, fazer uma visita, aprender com os funcionários, aprender com os médicos e depois implantar. Implanta no Brasil, implanta nas principais cidades desse país, faz parceria com a Prefeitura, faz parceria com o Estado. Lula volta ao SEIR. O ex-presidente esteve na inauguração do espaço em 2008. O governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Inclusão Social, Mauro Eduardo, comemoraram a visita de Lula. Hoje nós estamos mostrando a ampliação desse serviço, mostrando o tratamento que é feito aqui para as pessoas que ficaram com a sequela da Covid-19. As pessoas que tiveram a Covid-19 ficam com sequelas neurológicas pulmonares. E aqui a gente faz essa reabilitação e aqui o testemunho que nós temos aqui dos pacientes são os melhores possíveis. Então nós queremos mostrar para o presidente o que é feito aqui, ele como um cidadão do mundo, que possa levar essa ideia para outros lugares, para outros estados da nossa federação e assim a gente dá um atendimento de qualidade também aos pacientes que tiveram Covid-19 não só no Piauí, mas em todo o Brasil. E ele ficou impressionado porque de oito centros de alta complexidade como esse, três ficam no Piauí. E aqui fica a lição da importância da gente. Ele pede a valorização dos profissionais como os fisioterapeutas e outros e também para que a gente faça um convite ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para vir conhecer, porque o Brasil precisa de uma rede como essa. Aqui nós já atendemos na nossa rede cerca de 3 mil pacientes em tratamento, cerca de 12 mil procedimentos, que uma parte faz o tratamento em casa. Mas a gente aqui pelo Piauí está disposto a ajudar a outros estados brasileiros para ter atendimento gratuito numa área como essa.